Os meninos do canal do Arruda foram vistos em todo o Brasil e no exterior. As imagens foram destaque nos principais sites e agências internacionais de notícias. A grande repercussão, no entanto, ainda não provocou mudanças na vida desses brasileiros. A família foi convocada para vir ao Conselho Tutelar, mas não recebeu da Prefeitura o transporte. Tiveram que vir a pé. Quase dois quilômetros. Esta foi a distância percorrida por Betânia, filhas e sobrinhos da comunidade pobre até o Conselho. Os conselheiros encaminharam a retirada de documentos e prestaram outros serviços. Outras oito famílias que vivem na área também vão receber ajuda. Betânia e a irmã esperam que agora a situação delas mude de verdade. A Secretaria de Assistência Social da capital pernambucana garantiu que elas vão voltar a receber o Bolsa Família e ganhar outros benefícios. Aluguel social e cesta básica e todos os encaminhamentos para a rede. Essa reportagem serviu para abrir o olho de muita gente em relação à questão do trabalho infantil. É importante que as pessoas permaneçam de olhos abertos. A Secretaria de Assistência Social da capital pernambucana garantiu que as pessoas permaneçam de olhos abertos.